E aí pessoas do bem com vocês, aqui quem fala é Claudio Fernandes, o Hero Joe e hoje eu quero falar com vocês sobre se vale a pena ter um setup portátil eu comprei meu notebook gamer da Dell G3 há mais ou menos um ano, talvez um pouco mais inclusive é um dos vídeos mais vistos do meu canal e muito obviado por isso, não sabia que ia dar esse retorno todo e depois de um tempo eu comecei a notar algumas coisas e não sei se realmente foi a melhor opção o notebook é conhecido pela sua portabilidade, mas não pelo seu desempenho ao contrário do PC, de mesa só que eu precisava de uma coisa potente, porque eu estava viajando muito o trabalho mas eu não queria abrir mão de fazer live, jogar, editar vídeo, tudo mais, que eu fazia muito e um notebook com placa de vídeo era o melhor dos mundos e eu não peguei algo da Apple, porque além de ser caro você não consegue jogar e fazer metade das coisas que você quer não tinha um desempenho tão bom também e eu poderia colocar Linux no PC também, no notebook, para trabalhar e fazer dual boot, enfim mas Apple nunca foi uma opção, até agora e eu percebi algumas coisas que o pessoal falava e eu duvidava que, por exemplo, se você tem o mesmo hardware em desktop e notebook você não vai ter o mesmo desempenho, porque no notebook muitas coisas são sacrificadas para você conseguir essa portabilidade inclusive a bateria do notebook vira tantos estrelas e ela desaparece metade da bateria some em 20 minutos mas, enfim, o que aconteceu? eu me arrependo de ter comprado um notebook não, porque na época eu não tinha muito dinheiro isso foi fim de 2019, não tinha muito dinheiro eu soubendo por causa da faculdade, contas pessoais, enfim e eu precisava de um PC decente para rodar as coisas, porque meu PC é de 2012 e eu precisava de alguma coisa mais atual, com um processador bom e tal e montar um PC na mesma característica, na mesma configuração do meu notebook ia sair muito mais caro ia sair, sei lá, pelo menos uns mil reais mais caro e o notebook eu comprei na promoção, com cashback, foi 4 mil, pá, enfim só que hoje em dia eu já não sei se foi a melhor opção eu já cogitei vender o notebook, eu não vendi ainda porque eu não posso ficar sem nada eu não tenho dinheiro sobrando assim para montar um PC top que eu quero mas alguns problemas começaram a acontecer que foram, por exemplo, obviamente ele super aquece e isso eu já não sei se é de notebook ou se é da Dell porque o sistema de refrigeração da Dell é de longe o pior de todos que eu já vi na minha vida porque ele tenta ser um Alienware, só que não é então ele tem algumas características de notebook profissional da Dell mas também tem algumas características de Alienware por exemplo o software que você usa para fazer essa refrigeração só que não é tão intuitivo, não funciona tudo como deveria você não consegue ter controle manual dos coolers do seu notebook no meu PC eu tinha colocado alguns módulos da... não lembro de qual que é a marca, me desculpe que eu conseguia basicamente escolher a velocidade de cada cooler que eu tinha no meu PC então, por exemplo, se eu via que estava muito quente eu aumentava o fluxo de ar para 100%, estava muito barulhento, diminuía para 80% e eu conseguia fazer perfis de velocidade eu controlava isso manualmente ou por temperatura então, se o PC chegasse a 80 graus, começava a rodar os coolers e aí por diante só que no notebook é para ser simples assim porém, não é porque é muito bugado, muito bugado mesmo você não tem esse controle tão fino tem o software da Dell, como eu já disse, do Alienware só que não é full funcional, quando você está instalando ele, você consegue ver que tinha mais algumas opções que simplesmente quando ele descobre que o notebook é um Dell G3, por exemplo ele vai lá e corta, ficando só duas opções então, é muito frustrante eu tive que comprar um suporte da Multilaser que inclusive Multilaser é horrível, tudo plástico, nada presta e já começou a dar sinal de cansaço esse suporte porque ele começou a falhar, o LED não acende, às vezes acende, às vezes não, enfim eu tive que comprar um hub USB com hub HDMI, hub HDMI, no caso e eu comecei a descobrir um monte de coisas sobre notebook gamer que, cara, você não consegue usar dois monitores num notebook exceto que um deles seja a tela do próprio notebook eu estou usando três telas, eu uso dois monitores externos do notebook mas foi uma gambiarra que eu fiz, eu usei USB-C, um hub USB de 500 reais com duas redes HDMI, sendo que a 4K eu tenho que deixar conectada no PC direto na placa-mãe e o de 144Hz, que é 1080p, eu deixo conectado no hub USB o que acontece? somente a placa que está conectada via HDMI está rodando pela placa de vídeo o outro está rodando pela placa-mãe ou seja, eu vou deixar um vídeo relacionado aqui do Adrenaline que explica certinho sobre isso sobre perda de desempenho em notebooks usando monitores externos conectados na placa-mãe enfim, é uma loucura então, não tenho potencial 100% aqui para fazer minhas coisas da forma que eu quero e que eu preciso e eu não sei se é da Dell mas tem um momento sim que eu quero jogar tipo Overwatch e eu não consigo eu tenho que deixar na menor resolução possível e ainda assim ele trava então, é frustrante demais, né? eu vou deixar um corte da live na qual eu fiquei um pouco estressado mostrando isso que aconteceu vamos ver se vai rodar esse é o teste final I don't know what I'm going to do I don't know what I'm going to do I don't know what I'm going to do I'll be Bastion Nerf Bastion peraí tá aqui 144 FPS 130 FPS vai cair um pouco tá 60 tá 40 meu PC tá com 80 graus cadê o Alienware? deixa eu abrir aqui o Alienware peraí mano, o Alienware é tudo bugado, mano não serve pra nada o Alienware peraí se um dia ele funcionar eu vou ficar feliz se não a gente joga assim e funciona mesmo PC tá com? PC tá fritando, velho só põe um ovo em cima dele e frita eu vou parar de gravar pra diminuir aqui um pouco opções eu vou diminuir o gráfico ó tá no médio eu vou pôr no baixo aqui eu vou pôr 120 aplicar tá liso vamos ver será? só o medinho nossa, mano com cada morte vem honra com honra redenção será que um dia a gente vai conseguir jogar o Vrottin Live esse dia vai ser um dia feliz, sabia? mano, eu vou pôr tudo no mínimo, velho mínimo, do mínimo, do mínimo aqui, velho isso não vou dar ah, eu desisto tá passando pra gente, que nem abate duplo peraí nossa sinta o gostinho tá ligando demais ou será que não? oh, será que não vamos aqui um confronto rapidão só pra gente ver se a gente consegue jogar viajando para Aikenwald Aikenwald prepare-se para se defender selecione o seu herói os adversários atacarão em 30 segundos os adversários estão atacando os adversários estão atacando os adversários estão atacando e aí a gente olhe em sua vida e me chame se precisar é o suficiente não 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 Boa! Boa! Beijo, tira! Boa! Jogada na base! O que é que o Alienware está conspindo a favor, velho? Não é possível Se dá para o palco, mano Aí o Alienware não funciona direito Que é para funcionar os coolers Aí meu coolers não funcionam Tá ligado? Eu pensei que deve estar 55 mil graus, velho Deve estar tipo 1.500 graus, velho, de temperatura Olha aí meu clock está estável ainda Só que se o Alienware não liga O cooler não liga, tá ligado? E o Alienware está bugado Eu não consigo reiniciar E eu estou extremamente Chateado com isso Se é chateado É uma palavra, né? Que eu posso usar aqui É quase como usar ele sem passar a técnica Tipo isso, basicamente É esse rolê Daí o PC ferve Que aí meu cooler não liga, velho Meu cooler está desligado O cooler do PC, tá ligado? Tipo, mano É uma porcaria, velho É uma porcaria Uma porcaria Não são duas porcarias É uma só Mano, o problema é que assim Notebook da Dell é bom Notebook Alienware é bom Mas quando eles tentam colocar recurso do Alienware no Dell Acontece isso E não sei o que estou vendo essa música Deixar claro novamente Aí depois vocês falam Nossa, Cláudio Como eu não vou sair estressado Vocês estão vendo o que me deixa estressado? Tá vendo? Por que eu quero vender esse Note E comprar um PC Porque um PC Depende desses bagulhos Eu posso controlar de forma mais fácil Mano, se eu tivesse vendido esse E pelo aquele Dell Aquele L300 que eu queria Aquela vez, lembra? Que eu te falei que eu ia trocar por um L300 Que estava na promoção lá 8 mil reais Se eu tivesse feito isso Mas estava suave demais Mas é muito bugado Esse agenciamento térmico E agenciamento de aplicação da Dell Quando eles tentam colocar recurso do Alienware Tá ligado, mano? Será que eu consigo usar meu Rasp como PC? Ah, mano, já está travando aqui Já está travando aqui Já está travando aqui Mas não tem jeito Olha isso Treinamento Como treinamento Vamos ver se vai até lá Mano, sem cooler não dá para jogar, velho Não tem milagre que faça rodar um PC Se o cooler não roda, tá ligado? O bagulho tá saindo em 20p, velho Tava rodando liso, mano Eu jogo para ganhar 24 horas? É, isso é verdade Entendeu? Eu desisto Eu Claudio Fernandes aqui Presente nesta live Numa sexta-feira Na Avergé, sábado Meia noite e vinte Dia seis de março de 2021 Eu desisto Oficialmente estou desistindo Mano, não dá, velho Dell, te amo, viu? De verdade Vocês nunca me decepcionaram Olha isso Eu tenho esse Dell aqui É um Dell Deve ser dual-core Esse rolê, velho Olha o peso desse bagulho Isso aqui O peso desse notebook aqui É o peso do meu notebook gamer Tá, Dell? Te amo Tá, ó Aqui, ó Deixa eu só tirar esse documento aqui de dentro Que eu deixei aqui Ó É um Pentium, tá? Esse notebook de 2009, ó É Pentium, tá? Ó Não dá pra ver, mas ó É Pentium Esse notebook aqui, ó Ó Um ISP1545, tá? Esse aqui de 2009 Isso roda Overwatch E o meu notebook novo gamer Dell G3 G3 15 35 90 A30P Não roda Overwatch Tá? Eu só quero deixar isso claro Mano Não é possível, velho Não é possível, mano Eu só quero jogar Overwatch E aí quando eu faço tudo funcionar O programa da Dell Alienware lá Que não é pra existir Porque o notebook não é Alienware É Dell Não funciona E não deixa o cooler ligar E meu PC fica a 90 graus E eu não consigo jogar um jogo Um Não é dois É um, tá? Não tô tendo abrir um jogo Um jogo E renderizar um vídeo É abrir Overwatch Tá? Eu não consigo jogar Overwatch em live Só isso que eu queria Não tem nada mais na minha vida Eu faço assim, nossa Você quer um milhão de reais Na sua mão agora Ou você quer jogar Overwatch em live Eu quero jogar Overwatch em live Eu não consigo Tá entendendo? É mais fácil eu olhar pro lado Aparecer uma mala com um milhão de reais Do que eu ligar um dia meu PC em live E eu conseguir jogar Overwatch Você não tá entendendo? Mano Esse PC não foi barato, velho Mano Não foi tipo 500 conto, tá ligado? Não achei no lixo, velho Esse notebook foi caro, velho Mano Porque não é possível, mano Eu vou pra vender esse notebook, velho Não é possível Eu vou vender esse notebook Eu vou ficar sem PC por muito tempo Mas eu vou... Mano, não dá Velho, não foi barato esse PC E não dá pra ficar com ele dessa forma Só tá dando prejuízo Tá ligado? Porque eu não consigo fazer nada É, mano Vou... Eu vou encerrar a live Tenho que trabalhar ainda Fazendo esse bagulho Eu vou trabalhar aqui E... Vou ver se eu ponho pra vender esse notebook Velho Se eu... Mano Se a Respiberg conseguir Conseguir trabalhar na Resp, mano Eu vou vender esse notebook Porque não dá Eu vou vender esse notebook aqui Vou te adicionar conta Vou comprar um PC, velho Porque não dá Um PC De 5 mil reais Eu consigo fazer live E jogar enquanto jogo, tá ligado? Não é... Não é possível Não é possível Eu vou quitar aqui, velho Gente Foi mal aí Mas não dá pra jogar Agradeço ao Adel Tá? Por... Por esse notebook maravilhoso Que não roda nem Overwatch em live Fechou? Nenhum programa dela não roda Ó, ali ó Vou tentar rodar de novo Cadê? Aí ela fica carregando pra sempre Eu vou encerrar a live Valeu, gente Boa noite pra vocês Deixa eu pôr a música aqui pra encerrar e... É isso Falou, gente Tchau Qual que é o próximo passo? Você deve comprar um notebook Pra usar como desktop de mesa? Não? Vai pro Mac M1 Que agora tá mais acessível? Não usa nada? Usa seu celular? Não sei O que que você faz? É o seguinte O meu próximo passo vai ser Deixar esse notebook em standby Eu não vou... não pretendo vender ele Por mais que fosse vantajoso hoje em dia Financiamente Porque... Por alto do dólar e tal E eu pagaria bem mais Receberia mais do que eu paguei quando eu comprei Mas eu vou deixar ele guardado Pra usar em casos específicos Por exemplo Quando eu for fazer algum projeto 3D No... No meu espaço maker que eu vou montar Eu vou deixar ele guardado ali Enquanto isso eu vou comprar Um PC de mesa E... Ou um Mac M1 Mac Mini M1 Ou um Macbook Porque Macbook sim Eu tenho portabilidade de fazer o que eu quero Porque... São 17 horas de autonomia Autonomia E esse... Esse notebook da Dell Se você usar ele Por 2 horas fora da tomada Ele já morre, né? Então vai ser bom eu poder usar um Mac Mini... Um... Macbook pra poder programar Editar vídeo Sem esquentar E eu poder ficar longe da tomada de verdade Tipo... Eu poder ir pra sala Colocar no meu colo e trabalhar O que não dá pra fazer com esse notebook, né? Só que eu tenho dúvidas Porque o Mac M1 Ele... O Mac Mini Ou o Macbook M1 Ainda não tá 100% compatível com tudo A placa de captura que eu tenho Atualmente não está compatível O meu é o HD60S Só está compatível o HD60S Plus Eu entrei em contato com o Elgato E eles me disseram que realmente é o software E que eles estão trabalhando nisso Para gerar mais compatibilidade Mas enquanto isso não roda E alguns projetos a gente usa docker E eu descobri que o docker Não está 100% compatível também com o M1 Tem alguns poréns ali que estão acontecendo Mas em si Enfim, o resto funciona bem, né? Algo que o meu PC de mesa supriria Só que o PC de mesa está custando Pelo menos uns 20 mil reais, né? Se eu for comprar um PC que eu planejo comprar E isso sem utilizar 100% Do que eu queria, né? Fazendo um setup mais modesto Inclusive eu já fiz vídeo mostrando Um pouco sobre um PC básico E um PC completo Se eu fosse comprar isso no ano passado Quanto sairia? Hoje em dia está ainda mais caro Por causa do dólar Em resumo Se eu fosse você Você compraria um notebook pensando em usar ele como O setup principal? É difícil dizer Porque eu preciso sempre de um USB Eu preciso de um monitor externo Eu preciso de muita gambiarra Muita energia Muita coisa Para fazer tudo funcionar da forma que você quer Eu não consigo fazer uma live decente em 1080p Com o Streamlabs Ao mesmo tempo que eu jogo um jogo mais forte Sabe? Um jogo mais pesado Ele trava E esquenta muito Eu tive que baixar software de terceiro Para conseguir Organizar a temperatura Eu tive que desativar algumas coisas na BIOS Porque Mesmo com a configuração original que veio da loja Se eu colocasse para rodar Overwatch O prestador caia para um clock de 1.5 GHz Mesmo com ele frio Então Eu decidi Desativar algumas coisas da placa-mãe Deixar por default Com o clock no talo E aí eu tive que baixar uns programas aqui A parte por fora Para fazer esse clock ficar da forma que eu quero Controlar a temperatura em outro programa E garantir que o Alienware Faça o seu trabalho de Compensar a temperatura que não faz De fazer os coolers funcionarem Então eu tenho que usar esse suporte E é muita burocracia Então Tenha um notebook gamer Só se realmente você for no meu cenário de 2019 Que era viajando muito E que era jogar Trabalhar e tudo mais A distância Só que sempre Essa distância É colada com a tomada Nunca longe dela O que perde um pouco do sentido de ser um notebook Então E eu não consigo usar esse notebook Para trabalhar fora Porque a placa de vídeo Puxa muito E se eu uso ela Ah, e tem um detalhe Se você tirar o notebook da tomada Ele automaticamente derruba o FPS do seu jogo Para 30 quadros Então É uma porcaria É uma porcaria mesmo Então, cara O que eu te recomendo? Compre um notebook Para trabalhar Normal Com uma placa de vídeo MX Essas coisas assim Bem simplão Com um processador bom E que seja leve Que tenha uma autonomia de bateria Né? E usa um PC Para trabalhar Mas é claro que dá para você usar esse notebook para trabalhar Eu uso até hoje E no quesito trabalho Ele me supre em tudo Só que Como eu faço mais coisas do que só programar Ele acaba cedendo Em alguns momentos Por exemplo Isso de jogar e etc Mas ele é um bom companheiro Se você precisar viajar muito E ter potencial Só que Eu não sei Se eu compraria hoje em dia Um notebook da Dell Eu sei que tem o... Como que chama aquele notebook? O... Tem a linha Predator Da Acer Que esse... Eu estava pensando muito em comprar Só que na época que lançou Lançou por 20 mil E hoje está por 7 mil Já vi promoção por 6 e meio Com a mesma configuração do meu Que é uma... Um... Coi 7 não na geração E o resto E o resto Tudo igual A diferença é que esse vinha com uma RTX 2060 e não uma GTX 1660 Ti Só que infelizmente não deu para comprar e hoje em dia eu não ia trocar por isso Mas... Eu acho... Não sei, não tenho experiência com esse da Acer Mas eu acredito que seja melhor você ter um da Acer do que esse da Dell por conta desses motivos Mas... Enfim... O que que eu vou fazer? Eu vou comprar um MacBook Muito provavelmente um M1 para trabalhar 13 polegadas ali Não sei se o Pro ou o Air Depende do preço Que está muito caro também no Brasil E eu vou montar um PC Gamer Top Para Live e para jogos Porque... Aí eu consigo ter um controle melhor de fluxo de ar De... De tudo De potência Eu consigo fazer Overclock da forma que eu quero Eu consigo fazer o PC trabalhar da forma que eu preciso, né? E não eu ter que trabalhar de acordo com o que o notebook suporta É... São pontos a serem levados em consideração Mas é isso Se você tiver alguma dúvida sobre notebooks Eu sei que tem muita gente que me faz perguntas no Instagram sobre o notebook, etc Fique à vontade, faça perguntas Só que eu não consigo responder sempre Eu só consigo responder uma vez na semana, duas Porque está muito corrido por enquanto Mas aguardem próximos vídeos Porque eu vou mostrar o uso que eu dei para o notebook Né? Que eu tenho antes da Dell E como que vai ser o futuro do meu setup Tá certo? Desculpe se eu me prolonguei muito Então... Obrigado por ter assistido Deixe sua opinião aqui embaixo sobre o que você acha Sobre setups portáteis Se você tem um notebook como setup principal Se você tem um PC E o notebook como setup secundário O que você acha? Diz aí E... valeu! Falou! Tchau!